Aumente o som Você vai curtir as melhores As mais bombadas As mais tops Vai pegar a nuca Só 2.500 Vou botar pra maçotar Piquezinho do inscrito Calma Respira Relaxa Palanço sombrio Trava Para Ela vai descer Agra Amor 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 Vem te bem fazer amor Vem te bem fazer amor Vem te bem fazer amor Aspa Vem te bem fazer amor Vem te bem fazer amor Vem te bem fazer amor Ela veio de má intenção O gelo quer soca, 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 soca. Vou botar Bota sim, vou botar Bota sim, vou botar Bota sim, bota sim, bota sim Tu joga pra trás, de costa e encosta De costa e encosta, de jeito baixo, de sarro e tu gostas De jeito baixo, de sarro e tu gostas No piquem-me, bebê, tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é resistência No piquem-me, bebê, tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é resistência Que maravilha, mas que delícia Quando elas vê a trampa passando De costa e encosta, de costa e encosta, de costa e encosta Nada, nada, pisca Com a mão no joelho, tu joga pra joga, pra joga, pra joga, pra joga Pra trás, joga pra trás, joga pra trás De jeito baixo, de sarro e tu gostas Tu joga pra trás, de costa e encosta De jeito baixo, de sarro e tu gostas De jeito baixo, de sarro e tu gostas De jeito baixo, de sarro e tu gostas No piquem-me, bebê, tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é resistência No piquem-me, bebê, tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é resistência Que maravilha, mas que delícia Quando elas vê a trampa passando De costa e encosta, de costa e encosta, de costa e encosta Just like Piqui-piqui-piquiz 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 É o Piquem-me Piqui-piqui-piquiz 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 É o Piquem-me Piqui-piquiz Piqui-piquiz Piqui-piqui-piquiz Piqui-piqui-piquiz É o Piquem-me Vamo lá então Foi no baile de favela, que eu vi ela jogando rabetopor Foi no baile de favela, que eu vi ela jogando devagar pra coca Bota a mão no chão, o foco vai te dar catuca Bota a mão no chão, o carbozo vai te botar com pressão Bota a mão no chão, ela bota a palma da mão no chão E joga a bunda pra cima, ela bota a palma da mão no chão Então no chão, bota a fome da mão no chão E joga a bunda pra cima, joga a bunda pra cima Com pressão Bota a mão no chão E se rastraba Põe, 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 põe Põe, 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 põe Serra a peça de monta Põe, põe, põe Bota a mão no chão Foi no baile de favela, que eu vi ela jogando rabetopor Foi no baile de favela, que eu vi ela jogando devagar pra corretar Bota a mão no chão, o pop vai te dar que a tuca Bota a mão no chão, o cabeloza vai te botar com pressão Bota a mão no chão, e chega a bunda pra cima, ela bota a palma na mão no chão Então no chão, então no chão Bota a mão na mão no chão E joga o fogo pra cima Bota, 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 bota Com pressão Meia noite eu sumi O couro tá com medo Meia noite eu sumi O couro tá com medo General soltando fogo e é Toma, meu puto Toma General soltando fogo e é Toma, meu puto Toma, só acabar Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma General soltando fogo e é Toma, meu puto Toma, só acabar Toma, meu puto Toma, toma, toma 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 Toma, 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 toma Meia noite eu sumi, o couro tá com medo Meia noite eu sumi, o couro tá com medo Geral soltando fogo e eu canto Toma, eu fudeu que eu canto Toma, só que a vacuna Geral soltando fogo e eu canto Toma, eu fudeu que eu canto Toma, só que a vacuna Toma, toma, toma Geral soltando fogo e eu canto Toma Eu fudeu que eu canto Toma, só que a vacuna Toma Eu fudeu que eu canto Toma, só que a vacuna Toma, Toma, Toma Geral soltando fogo e eu canto Biu aqui no morro, pra correr perigo Disse que ela se amarra Eu te apresento a minha glock de trinta tiros Duvido, garota, você não ficar comigo Zarrano, raro, raro, raroa Ela gostou dos meus tiras Pegada de malvado e o mostró Zarrano, raro, raro, raro Ela gostou dos meus tiras Pegada de malvado e o rosto não diminui Sarrando na rama, rica, alagoçou do meu estímulo Pegada de malvado e o rosto não diminui Te apresentei meus amigos, hoje tu vai correr perigo Pegada de malvado e o rosto não diminui Subiu aqui no morro pra correr perigo Disse que ela se amarra Vou te apresentar minha Glock de 30 tiros Duvido garota você não fica com risco Sarrando na rama, rica, alagoçou do meu estímulo Pegada de malvado e o rosto não diminui Sarrando na rama, rica, alagoçou do meu estímulo Pegada de malvado e o rosto não diminui Sarrando na rama, rica, alagoçou do meu estímulo Pegada de malvado e o rosto não diminui Me apresentei meus amigos, hoje tu vai correr perigo Pegada de malvado e o rosto não diminui Na falta de amor e carinho Como o frog, que lhe dá um jeitinho Que lhe dá um jeitinho Pegada de malvado e o rosto não diminui Se prepara que essa é o que essa é que a novinha gosta perto É Vabu Vabu, na perereco Hoje você sai do jovem, bancando das pernas É Vabu Vabu, na perereco Toma gostosa, toma gostosa Chama a ambulância que nós vai deixar ela torta Toma gostosa, toma gostosa Chama a ambulância que nós vai deixar ela torta Me machuca, me bota, me machuca Se prepara que essa é que a novinha gosta perto É Vabu Vabu, na perereco Hoje você sai do jovem, bancando das pernas É Vabu Vabu, na perereco Hoje você sai do jovem, bancando das pernas Com o chefe, novinha, que é isso, com o bota E dos Fredin é malandro, se solta Que o Black Império e bolsa na hora Dentro da base ela não tem vergonha Tô pés, só pés, só pés, só pés, só pés, só pés, só pés, nada Tô pés, só pés, só pés, nada O que tem dentro de você? Tô pés, só pés, só pés, só pés, só pés, nada Tô pés, só pés, só pés, nada Dentro da base ela não tem vergonha Toma gostosa, toma gostosa, chama a ambulância que nós vai deixar ela tola Toma gostosa, toma gostosa, chama a ambulância que nós vai deixar ela tola Nunca fofo com a novinha, nunca fofo com a novinha Ela começou a rebolar, eu fui todo carinhoso logo na preliminar Ela gosta quando eu beijo devagar o pescoço dela Ela gosta quando eu soco no branco da canela No talento eu vou descendo, me volta a barriga dela Quando ela já tá bolhada, ela me pede depressa Só cabocada, cavou, cabocada, cavou, cabocada, cavou, cabocela Só cabocada, cavou, cabocada, cavou, cabocada, cavou, cabocela Nunca fofo com a novinha, nunca fofo com a novinha Ela começou a rebolar, eu fui todo carinhoso logo na preliminar Ela gosta quando eu beijo devagar o pescoço dela Ela gosta quando eu soco no branco da canela No talento eu vou descendo, me volta a barriga dela Quando ela já tá bolhada, ela me pede depressa Só cabocada, cavou, cabocada, cavou, cabocela Só cabocada, cavou, cabocada, cavou, cabocela Eu vou chamar os preparados as que dançam na ponta do pé Vai, tem que ser brava mesmo, tem que ser brava Vai, vai, vai Vai com a bunda, com a bunda Com a bunda no calcanhar Vai, tem que ser brava mesmo, tem que ser brava Vai, vai, vai Don't you know what to say, I just want to lay out of you long for me Capunda, 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 capunda Capunda, capunda, capunda Capunda, capunda, capunda Babunda, babunda, não toca, já vai coa bunda Babunda, babunda, não toca, já Salta ela, porra Eu vou chamar, despreparado, as que dançam na ponta do pé Tem que ser brava mesmo, tem que ser brava Baby, relaxa, encaixa na vibe É só um desjunga, tu fica à vontade Hoje no copo, melhora os detalhes Baby, não tem que ter um foco natal Onde é seu lindo, corta a minha oiva Não é tão nessa molécula seis Eu quero fazer coisas que ninguém fez Tô rap de bosta, não estou na reina Vai sentar no trono, não tem que ser me governar Fica calmo, baby, que alívio eu te ensinar Eu queria o meu nome, você vai ter que escutar Fazendo diferente, crescendo sem te pisar Tome energia, eles querem desfrutar Tem que ter de rir, de que trabalha sem cessar Todo esse modo e multiplica sem parar Tem todo o esforço que eu vou tentar conquistar Se o tempo vai até o quinto degrau Só pelo primeiro jeito faço peça mal Tem que ter de rir, de rir, de rir, de rir, de rir Superficial Pelo avião do afio, por dinheiro e de rir Eles me criticam, mas querem fazer igual Mas tô pra cima, que eu te passo igual Sou sofá da madrinha, meu poder já é no fóreo Primeiro seu desejo, zero a gente no cartório Baby, a loja é encaixar na válida Só não te joga, tu fica à vontade Roxo no tipo, o melhor do seu atalho Baby, meu tipo, meu top natal Vem nesse mundo com a Tamião Wave Metando essa molécula seis Eu quero fazer tudo isso que ninguém fez Teu repito de voz, todo mundo está na rede Papu, papu, papu I jogá-pim, vai te dar uma manha I jogá-pim, vai te dar uma manha Vai te dar uma manha Roque de porte, 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 roque de Sou ligado DJ DJ, ele é o rei das mentiras Sou ligado DJ DJ, ele é o rei das mentiras O tempo tá maneiro, tá bom pra curtir piscina O tempo tá maneiro, tá bom pra curtir piscina Sou morena da bunda empinada, deitada de blu, mostrando a marquinha Soeirinha da bunda empinada, deitada de blu, mostrando a marquinha Só branquinha da bunda empinada, da bunda empinada, deitada de blu, mostrando a marquinha Elas tão iluminando a visão dos cria, tatuada atraente com cara de bandida Sou morena da bunda empinada, da bunda empinada, da bunda empinada Tá pretinha da bunda empinada, da bunda empinada, da bunda empinada, deitada de blu, mostrando a marquinha Esse ritmo é maneiro, hein? Esse ritmo é maneiro Vou ligar no DJ, DJ, ele é o rei das meninas Vou ligar no DJ, DJ, ele é o rei das meninas O tempo tá maneiro, tá bom pra curtir piscina O tempo tá maneiro, tá bom pra curtir piscina Só morena da bunda empinada, deitada de bruxo mostrando a marquinha Só branquinha da bunda empinada, da bunda empinada, da bunda empinada Da bunda empinada, da bunda empinada, deitada de bruxo mostrando a marquinha Elas tão iluminando a visão dos cria, tatuada atraente com cara de bandida Morena da bunda empinada, da bunda empinada, da bunda empinada, da bunda empinada Da bunda empinada, da bunda empinada, da bunda empinada, da bunda empinada Da bunda empinada, da bunda empinada, da bunda empinada, da bunda empinada Deitada de bruxo mostrando a marquinha Esse ritmo é maneiro, hein Esse ritmo é maneiro C.A.T.I. A Bloquim Ele vai É da like No bloquim Eu joguei lá em cima, eu Fica de 4, joga pra trás Fica de 4, joga pra frente Fica de 4, joga pra frente Pega a visão, trapá! Pique, pique, pique leve Pique leve Pique leve Pique leve Pique leve Pique leve Ela me falou que quer rei e bebida Que bala pra picar na brisa, na brisa Eu falei bebê, então tomo uma balinha Que hoje tem 17 minutos, cheio de novinha No cubinho, onde que acontecia festa Ela me chamou de canto leve, bebo camarote Vê se pode, vê se pode Eu encostar no camarote, só tem como dias com Vê se pode, vê se pode Eu encostar no camarote, ela querer tomar o logo Quando não era bala laica, ela logo passa a morte Quando não era bala laica, ela logo passa a morte Vê se pode, vê se pode Eu encostar no camarote, ela querer tomar o logo Vê se pode, vê se pode Eu encostar no camarote, ela querer tomar o logo Brabi, 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 brabi Pai ok, a puto, brabi Brabi, brabi, brabi Brabi, brabi Laura me falou que quer ave, bebida Quer bala pra ficar na brisa, na brisa Eu falei bebê, então tomo uma balinha Que hoje tem 17 minutos, cheio de novinha No cubinho, onde ainda acontecia festa Ela me chamou de quanto leve e beba o camarote Vê se pode, vê se pode Eu encontrar no camarote só tem combo de escopo Vê se pode, vê se pode Eu encontrar no camarote ela querer tomar o logo Quando não era bala laica era logo pra sabote Quando não era bala laica era logo pra sabote Vê se pode, vê se pode Eu encontrar no camarote ela querer tomar o logo O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique Bem cheiroso, bem trajado Hoje o papai tá chique Vou pagar com o bom pra te levar pra suíte Vou bancar teu verdinho pra te levar pra suíte Hoje é socadão, beca naquele pique Vou pagar copão pra te levar pra suíte Vou bancar teu verdinho pra te levar pra suíte Uh, pô, 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 pô Asia O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique Bem cheiroso, bem trajado, hoje o papai tá chique Vou pagar com bom, pra te levar pra suíte Vou bancar teu verdinho, pra te levar pra suíte Hoje é socadão, vai tá naquele pique Vou pagar com bom, pra te levar pra suíte Vou bancar teu verdinho, pra te levar pra suíte Bu, 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 bu Vai jogar bad Esse cara me param, tá difícil me parar Sou o povo do rodo, o famoso trembrar Sou o trem da rj, a mestre te afirma Se quebra quanto a droga, abro aqui com as pedrito Eu gosto de andar trajado, gosto de andar perfumado Presta e rola onde eu passo Posido o rodo é o comentário E bater essa vida nem arrastando pra cima Nem arrastando pro lado Quando ela senta pra baixo Hoje eu bato ao lado Trás a carteira que eu te dou trabalho Na empresa dos malvados Você vai ser bem tratada A noite é uma criança Vai voltar feliz da vida pra casa Ah, eu vi o jovem virar Ah, eu tô em outro patamar Ouro no meu pescoço tá brilhando Lá com a artilha Cada quadrilha é posito rodo E serviço não brinca O petebolha leva a vida na risca Nunca foi fácil Tudo foi muito difícil pra mim Agradeço a Deus Oventura mais ou é descer Cria de favela que bota o bagulho doido Cangue, escreve-se É o trap, posito rodo Ah, eu vi o jovem virar Ah, eu tô em outro patamar Ouro no meu pescoço tá brilhando Lá com a artilha A marca da quadrilha é posito rodo E serviço não brinca O petebolha leva o crime na risca Ah, eu fiz o jogo virar Ah, eu tô em outro patamar Ah, eu fiz o jogo virar Ah, eu tô em outro patamar Os rodo no meu pescoço tá brilhando Safada, indecente, fogueta, marreta, ela me chamou Como de costume, nunca me assumi, mas Quando o assaltar me bater, o endereço você já sabe Pode ficar a conta, tem a base, malta, tem a espada Então menina, se prepara, primeiro toma jack Na sua cara, treinada, ambas se ganar Ele te enlouquece, te alucinada Alucinada, então menina, se prepara Primeiro toma jack, na sua cara, treinada Ele te enlouquece, te alucinada Então menina, se prepara, primeiro toma jack Na sua cara, treinada Ele te enlouquece, te alucinada Então menina, se prepara, primeiro toma jack Na sua cara, treinada Ele te enlouquece, te alucinada Alucinada, então menina, se prepara Prepara, prepara Prepara, prepara Então menina, se prepara Prepara, prepara Prepara, prepara Salta, indereço você já tinha Fogueta, marreta Ela me chamou Como de costume Nunca me assumi Mas, quando a saudade bate Entereço você já sabe Pode ficar a vontade Na fase Maltadeu Faz parte Então menina, se prepara Primeiro toma jack Na sua cara, treinada Ele te enlouquece, te alucinada Alucinada, então menina, se prepara Primeiro toma jack Na sua cara, treinada Ele te enlouquece, te alucinada Então menina, se prepara Então menina, se prepara Primeiro toma jack Na sua cara, treinada Ele te enlouquece, te alucinada Então menina, se prepara Prepara, prepara Então menina, se prepara Prepara, prepara Homem é pra sentar Vocês, vocês querem amar Homem é pra sentar Vocês, vocês querem amar Homem é pra sentar Vocês, vocês querem amar É por isso que sofre 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 Eu falo no tempão Abraço o papo Quem quiser Sou a quebra Barraco Sempre sente bem mulher Eu falo no tempão Abraço o papo Quem quiser Desse mal Eu não sofro Porque eu gosto é de mulher Eu falo no tempão Abraço o papo Quem quiser Sou a quebra Barraco Sempre sente bem mulher Eu falo no tempão Abraço o papo Quem quiser Desse mal Eu não sofro Porque eu gosto é de mulher É por isso que sofre 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 Então forte Especialmente Pra todas elas fiz esse beat Só pra ver Descendo 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 Do chão na vinha Na vinha Na vinha Na vinha Do chão na vinha Na vinha Na vinha Na vinha Do chão na vinha Na vinha E aí